Deu, a próxima foto, vai. Espero que o Hekadi não cobre. O que o boneco Josias está fazendo aí? Cara, parece o Benjamin Button, cara, porque ele parece que tem 70 anos aí. Ele ficou mais novo, que merda é essa? Uma foto dele com 57 anos. Pegaram a foto do futuro. É o boneco Josias, cara. Eu não consigo parar de rir. Usava suspensório e era careca, o que aconteceu? Agora tem cabelo e... Cara, eu não sei explicar essa foto. Parece que tu é de um grupo de improviso. Sabe o que eu acho que é, Cambota? Eu acho que esse ensaio é da primeira vez que a gente fez fotos para o primeiro stand-up do Comedy Central. Eu acho que é, eu acho que é. Mas ele veio do dominó direto para cá. Cara, e parando para pensar, tem um vídeo do Comedy Central. Você lembra quando gravou num lugar grandão aqui no centro de São Paulo? Quando gravou a temporada de stand-up. Sim, sim, sim. E eu estava com essa roupa. Então eu acho que você tem razão. É isso, porque eu estava com a minha outra roupa também. É a época da minha também. Eu estava... Agora, que ideia foi essa minha? Por quê? Porque ninguém me mandou. É, foi você mesmo. Foi em casa, te trouxe de casa, né? Vou pôr um suspensório. Quer saber mais? Laranja. Não, ele é vermelho, na verdade. Ô, Cambado. No suspensório, que agora sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não está faltando uma foto, não? Tá, mas a gente vai ver agora. Você é maldade, hein, produção? Ô, Mário. Só para você ter noção, a pessoa que está na foto está com vergonha lá. Ô, me diz uma coisa. Eu fiquei na dúvida, eu achei que era uma coruja. Cara, eu estou a cara do Ronivão mais novo. Alisou o cabelo? Alisaram o meu cabelo, foi por uma cena e tudo mais. Beissola, diz uma coisa para a gente. Beissola. O Beissola da grande família. Roberto Carlos. Cara. Roberto Carlos, meu. Que coisa mais maravilhosa. Essa passada a mão no cabelo. Eu juro por Deus, eu não estou de brincadeira. Obrigado. Eu não estou de brincadeira. Quanto você quer? Ah, vamos fazer um episódio, por favor. Para vir num episódio com esse cabelo. Vamos. Nessa temporada. Vocês querem? Vamos fazer o seguinte. Por favor. Pera aí, eu vou... Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Se você alisar o cabelo e gravar o programa, eu gravo um sem boné. Tá. Então, fechado. Eu faço o próximo programa de cabelo liso, você sem boné. E eu, cara, é calmo. Normal, normal. Estou calado aqui. Eu estou de boca. Tira esse dedo de mim. Já mudei de lugar. Ele quer criar um para cada um. Que maravilhoso. Estou com muita vergonha. Mas eu amei a possibilidade de poder passar o dedo e fazer isso aqui. É muito boa. Porque quando eu faço aqui, trava aqui, ó. Quando você faz isso e vai embora, é muito gostoso. É, vamos? Mas eu amo meu cabelo crespo, cacheado. E aí